Eu vou falar um negócio pra vocês que pode parecer curioso, mas não é, não é. Eu acho que o Vitor Bueno, ele tá na situação mais complicada do elenco, tá? E eu adoro o Vitor Bueno, acho o Vitor Bueno um baita jogador. Desde o momento que ele chegou ainda, muito questionado, depois da passagem dele pelo São Paulo, muita gente duvidando do real potencial do VB. Eu falei, cara, se o Vitor, ele chegar com querência, ele vai poder nos ajudar. E acho que não teve nenhum momento que a gente olhou pro Vitor Bueno e falou assim, esse cara não pode nos ajudar na temporada passada mesmo. Vitor Bueno já foi muito importante em vários momentos. A gente tem que lembrar que o Vitor Bueno, antes da final da Libertadores, ele dá uma arrancada que até barra o Terence e eu vou até fazer uma frase forte, cara. O Vitor Bueno, ele nunca esteve tão abaixo do Terence, não, sabe? Óbvio que o Terence já teve momentos incríveis, mas acho que o Vitor Bueno sempre conseguiu dar respostas muito boas. Eu lembro, por exemplo, que uma das grandes atuações individuais que a gente teve ano passado foi a atuação do Vitor Bueno contra o Palmeiras no Allianz Parque, no jogo que a gente ganha no Campeonato Brasileiro, realmente apresentando um nível muito alto. E em 2023 parece que o Vitor Bueno, ele conseguiu fazer esse nível dele crescer. Em 2023 parece que ele fez esse nível aumentar. Parece que é a melhor versão que eu já vi do Vitor Bueno. Vitor Bueno que já teve o seu brilho muito considerável no Santos, né? Chegou a ser revelação do Campeonato Brasileiro, chegou a ir para o futebol europeu e tudo mais, mas acho que esse Vitor Bueno do Atlético é uma versão mais madura, é uma versão mais versátil do Vitor Bueno. É um Vitor Bueno que pode ser um cara mais construtor, é um Vitor Bueno que chega mais à frente para finalizar, é um Vitor Bueno de boa bola parada, chuta muito bem de média, longa distância. Para mim é o Vitor Bueno que faz a temporada, por exemplo, melhor que o Rafael Veiga no Palmeiras. A gente vê um momento de instabilidade muito grande do Rafael Veiga e a gente vê o Vitor Bueno dando a resposta o tempo inteiro. Dando a resposta o tempo inteiro. Dando a resposta o tempo inteiro. Então assim, eu sou fã do VB, mano. Acho o VB um muito bom jogador, acho que faz uma temporada muito boa. Só que a gente está chegando num momento onde o nosso setor de meio campo está ficando muito difícil de entender quem é titular e quem não é. E eu acho que, apesar de em algum momento a gente ter que definir titularidades, eu acho que vai acontecer um rodízio muito grande nesse setor. Eu acho que dificilmente a gente vai ter o mesmo os quatro jogadores jogando sempre. Em algum momento o Eric, em outro momento o Fernandinho, em outro momento o Hugo, em outro momento o Alex, em outro momento o Bebê, em outro momento o Zapeli, em outro momento o Fidal, em outro momento o Canóbio. Eu acho que esse meio campo ele vai girar muito. Mas eu acho que com as opções que a gente tem hoje, a gente volta a ver um Vitor Bueno indo para o banco de reservas. Aí você vai me falar, pô Tiago, mas você nem viu o Zapeli e já está botando o Vitor no banco? Cara, eu não vi o Zapeli uma ova, né? Assim, desde que a gente saiu, que a gente estava negociando com o Zapeli, inclusive uma informação do camarada Matias Ruiz, lá da Argentina, o que é o mais fixo é ver vídeo do Zapeli. E acho que a gente está falando de níveis de talento diferentes. O Zapeli é um nível de talento geracional. Da mesma maneira que a gente fala do Vitor Roque ser um nível de talento geracional, a gente fala a mesma coisa do Zapeli. E, cara, o Vitor Bueno é um muito bom jogador, mas acho que ele não chega nesse nível de talento geracional. Então, assim, a gente está falando de um jogador que é um dos melhores meias do país na temporada, um jogador que já super nos ajudou, tem as grandes atuações de meias do Atlético na temporada. Por exemplo, jogou contra o Botafogo na Copa do Brasil na conta dele. E, assim, a gente está voltando a ver um Vitor Bueno caminhar para um banco de reservas. E olha que situação difícil. Olha que situação complicada. Então, o Vitor Bueno, ele se posiciona como um cara fundamental, mas um cara que não tem tanto futebol para ser titular devido também à qualidade e à capacidade que se tem nesse meio do Atlético. Ah, Thiago, não dá para jogar com o Zapeli Bueno? Aí você vai ter um choque de característica. Dois jogadores muito próximos e dois jogadores que não têm tanta capacidade de pressão. Por isso que entender as características dos jogadores é fundamental. Entender as particularidades dos jogadores é fundamental. Porque, na teoria, é muito fácil escalasar pele Bueno. Mas quando você tiver a sua primeira linha de pressão sendo rompida com facilidade, tu vai ver a dificuldade disso. E a gente podia falar uma série de obviedades que você precisa ter elenco, que você não joga só com 11 e tudo mais, e acho que são todos argumentos válidos. Mas eu fico pensando com a cabeça do Vitor. Eu não fico pensando com a cabeça do Atlético. Porque com a cabeça do Atlético é fácil. Eu dei um contrato para ele de 3 anos. Ele é meu atleta por 3 anos. Está na metade do contrato dele. Se eu definir que ele é titular, ele é titular. Se eu definir que ele é reserva, ele é reserva. Mas eu fico pensando como isso soa na cabeça do jogador. O jogador vive o seu melhor momento. O jogador não dá motivo nenhum de ir para o banco. E é natural que ele vá para o banco. Então, assim, a gente vai debater isso na perspectiva do próprio VB. Mas antes, eu preciso lembrar que esse canal é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. E, cara, amanhã Atlético e Vasco. Vamos ser sinceros? Favoritismo grande do Furaca, mano. Favoritismo grande do Furaca. Eu vou dar uma dica para vocês. Pega o seu celular. Vai lá no QR Code. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Tu vai ser direcionado ao site da KTO. Sendo direcionado ao site da KTO, tu vai fazer seu login lá. Vai botar o código 3 pontos. Ganha 20% de bônus. Vai Brasileirão Série A. E vai no mercado de jogadores. Quando você vê lá Atlético e Vasco. Aí no mercado de jogadores, lá embaixo vai ter finalidade. É chute-sagol. Total chute-sagol. Você bota chute do Vitor Bueno que acho que vai rolar. Acho que vai rolar. Mas vamos falar sobre essa questão do VB, né? Tomar um golinho d'água. Porque o VB, ele... Dá para dizer que ele se encontrou no Atlético, né? Eu acho que ele é mais um jogador que ele encontra o que todo jogador procura em um clube de futebol no Atlético Paranaense. Estrutura, salário em dia, condições para trabalhar, um estádio absurdo, briga por títulos. Então eu não vou dizer que o Vitor Bueno está insatisfeito. Eu imaginava que o Vitor Bueno estivesse insatisfeito naquele momento que ele estava no São Paulo sendo cobrado, com o Independiente botando o dedo na cara dele e tudo mais. Mas eu acho que esse é o grande ponto de insatisfação do VB. Mas o jogador quer jogar. O jogador quer ser protagonista. O jogador quer ter relevância. E o jogador, ele sabe quando ele faz por onde. O jogador entende quando ele merece jogar. E o Vitor Bueno, eu tenho total convicção que ele entende que ele merece jogar. E ele está certo. O Vitor merece jogar. Mas aí você tem uma concorrência com um cara que é absurdo. Que é o caso do Zapeli. E acho que assim, o discurso ele pode parecer meio óbvio, mas eu acho que a gente vai entrar numa questão que é natural, de bons e grandes elencos como um todo. Ah, que discurso é esse? Cara, que é o discurso que é o seguinte, eu acho que a gente vai passar por agora por um fato que é muito de encontro aos grandes elencos. Concorrência. O Vitor Bueno, ele precisa gerar concorrência. Se o Vitor Bueno se ajoelhar em tudo que ele fez até agora e falar, ah não, beleza, eu mereço ser titular por isso e acabou, ele vai ser reserva. Então o que o Vitor Bueno precisa fazer pra incomodar essa suposta titularidade do Zapeli, né? Porque a gente não pode cravar. Ele tem que continuar jogando muito, continuar sendo importante, continuar participando de gols. Por exemplo, falaram mal da última partida do Vitor Bueno contra o Bahia, mas participou de gol. pra que se gere esse ponto de interrogação. Porque se você tem o Zapeli muito confortável, o Zapeli muito confortável não é bom pra ninguém. Não é bom pro Zapeli, não é bom pro Atlético, não é bom pro VB. Pro Vitor Bueno significa que ele não tá ameaçando o suposto titular. Pro Atlético você não vai ter aquele fogo da concorrência. E acho que o fogo da concorrência faz os jogadores serem mais competitivos. E pro Zapeli ele vai também entrar numa zona de conforto ali no time titular. Então essa disputa Bruno e Vitor Bueno, ela faz com que todo mundo saia ganhando. O Vitor Bueno, o Zapeli e o Atlético. Óbvio, ninguém quer ficar no banco. Num time do nível do Atlético, num time que tá entrando num momento de briga por título, se eu te falar que o Bruno ou o Zapeli vão ficar confortáveis no banco de reserva, eu vou tá mentindo pra vocês. Mas, alguém precisa ficar só jogando 11. Óbvio que, sei lá, quando o Zapeli ficar no banco, quando o Bueno ficar no banco, é uma substituição quase óbvia. Mas isso quer de querer conversar a partida. Só que só tem uma maneira de se garantir como titular, num setor que tem tanta concorrência, num setor que tem tanta disputa. Jogando bola. Fazendo o que vocês fazem de melhor. Jogar futebol. Esses caras não chegaram no Atlético por serem bonitinhos ou por falarem legal. Esses caras chegaram no Atlético porque são capazes de jogar bola. Então, você ter um dos meios mais talentosos do continente brigando com um dos melhores meios do futebol brasileiro na temporada por uma vaga, eu acho que é só motivo pro Atlético comemorar. Acho que é só motivo pro Atlético festejar. E há motivo pra Vitor e há motivo pra Zapeli trabalharem mais, mais e mais. Assim, os caras trabalham pra estarem em grandes equipes. E grande equipe tem concorrência. No Flamengo tem concorrência, no Palmeiras tem concorrência, no Galo tem concorrência. E no Atlético Paranaense você não vai chegar e vai comandar. O Zapeli tem tudo pra chegar e comandar. Mas ele vai ter um rival que vai discutir a vida dele com toda a certeza do mundo.